Amor, levou-te daí, me leva no médico. Oxê, o que foi que aconteceu? Vem, eu vou te explicar. Ontem eu não sei com as meninas. Foi. Pronto. Ele tava dançando lá, curtindo. Tu sabe que eu não sou de bebê. É, tu não bebe muito, não. Pois é. Comecei a tomar um açaizinho, né, e tudo mais. Aí eu falei, vai, menina, só uma dose, só uma dose, e pronto. Peguei um vinho e tomei um vinho. Oxê, mas o que é que isso tem a ver com a madrinha? Calma que eu vou lhe explicar. Hã? Aí veio um rapaz e me chamou pra dançar, sei lá o que. Redancei e tal, no final das contas, esqueci que sou casada. Como é, Milena? Eu acho que eu tô com amnésia. É o que, rapaz? Esqueci que eu tô casada, amor. Esqueci. Esqueci, lembrei agora, quando eu cheguei em casa e vi. Esqueci. E agora? Tenho que me levar, porque deve ser amnésia, é isso. Bora? Se eu partisse dessa pra melhor, amor, tu iria arrumar outro homem? Que conversa é essa, menino? Não, sério, vai. É pra ser sincera? Sinceridade. Ia, né, amor? Não vou ficar sozinha, ia. Aí tu quer dizer que ele ia morar na minha casa? Claro, amor, essa casa é gigante, olha isso. Não vou ficar aqui sozinha, não. Iria andar no meu carro, Milena? Mô, teu carro é zero quilômetro. Daqui que eu vendesse, ia andar no seu carro, sim. Só falta tu dizer que ele ia usar minhas roupas. Não, porque ele usa P e tu usa M, é muito grande pra ele. Hã? Tu falou o quê, Milena? Hã?